Eita menina, rapaz, tem uma história boa, viu? Sabe o Mané Putensinha passando esses dias? Encontrou um moleque de uns 10 anos, sentado no banco da pracinha chorando. Aí o Mané olhou e disse, meu filho, o que foi que aconteceu? Não, vovô, é porque eu tenho 10 anos e eu tô muito triste porque eu não consigo fazer, ninguém deixa eu fazer o que um rapaz de 18 anos faz. Aí o Mané Putensinha pensou um pouquinho, sentou no banquinho e começou a chorar também.